Foi um susto para os funcionários da limpeza do hospital. O trator ia passando aqui, a hora que ele viu o animal aí, e ele retornou, foi falar com o policial lá que estava aquele animal. Aí eu bixi com ele, ele deu uma bocada aqui na enxada. Em poucos minutos o jacaré virou atração. É uma surpresa a todo mundo, né? Que geralmente dentro do hospital só fica doente, né? A gente ficou bastante abismado, isso eu aprendi. O jacaré do papo amarelo que apareceu no hospital tem um metro e meio. A espécie está na lista de animais em risco de extinção. Muito significa perigo, para outros surpresa. É na verdade o resultado desastroso da ação do homem no meio ambiente. Pouco tempo atrás, 30 anos mais ou menos, toda essa área aqui em Campo Grande era cercada por vegetação nativa, um habitat natural para os bichos. Hoje restam menos de 25% da mata original. Mesmo os espaços verdes da cidade são cada vez mais restritos, né? Então, é... Em liberdade. O jacaré do papo amarelo é mais comum na bacia do rio Paraná. O filhote foi levado para o centro de reabilitação de animais silvestres, onde muitos desses bichos são atendidos, mas nem sempre voltam à natureza, ou porque não conseguem sobreviver sozinhos, ou porque sofreram agressões difíceis de serem tratadas. Agora, 6 horas e 15 minutos, o MST...